Mundo das Tintas chega chegando aqui no TVC Agora e a gente vai falar muito a respeito do Mundo das Tintas nos próximos dias, semanas e meses aqui. Vamos lá, isso aqui é o WhatsApp do pessoal do Mundo das Tintas que mandou pra gente aqui. Pode rodar a produção, roda pra esquerda, roda pra direita, roda pra um lado, roda pro outro. Vamos lá, esse aqui, parou. Esse aqui. Final do telefone 4261. 4261. Isso, vamos só tampar o comecinho aqui. Ô, Ivo, bate um print aí, faz a palavra pra gente. Final do telefone 4261. 4261, final do telefone. Parabéns, meu querido! Ou minha querida, né? Sabe que é uma família que tá aqui, ó. É, pode ser. Geralmente quem passa o rolo pra cima é o homem, mas pode ser também a nossa amiga aqui que participou. Agora sim, mano.